Olá pessoal, sejam bem-vindos! Muito bem, promessa é dívida e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer aqui no rosto de vocês para relaxar o rosto de vocês. Sim, nós precisamos manter o nosso rosto relaxado para que quando a gente coloque o bocal aqui a gente não tenha tensão, a gente toque com mais tranquilidade, com mais conforto. Bom, um exercício que vocês estão cansados de me ouvir falar é sobre o flutter, né? Maravilha! Então não vou falar sobre o flutter, porque se você quiser saber mais sobre o flutter é só você procurar aqui no canal como preparar o seu bico. Eu tenho certeza que você vai assistir uma aula inteirinha sobre o flutter. Muito bem, tem alguns exercícios que eu aprendi a fazer, fui pesquisando, que servem bastante para auxiliar no relaxamento do rosto. Sendo assim, vai servir bastante para auxiliar a nossa forma de tocar, fazer com que a gente force menos e toque sempre mais relaxado, ok? O primeiro deles é a gente pegar aqui, apertar a bochecha e fazer isso aqui, algumas vezes. Faz um pouquinho aqui do lado direito, um pouquinho do lado esquerdo. Olha só como mexe, olha só como acaba mexendo aqui, ó. Tá? Faz um pouquinho aqui. Esse exercício. Troca, mais um pouco. Isso acaba descolando um pouco a pele e agitando mais. Olha que interessante. Tá? Acaba mexendo aqui também. Toda essa parte, todas essas musculaturas, toda essa musculatura a gente usa para tocar, tá? Aqui. O outro exercício é a gente agitar, assim, ó. Aqui, mais para cima, um pouco mais para baixo, né? Fazer esse movimento. Trocando. Aqui. Acabou de fazer um pouco o exercício, abre a boca e fecha, assim. Esticando toda a musculatura, olha só. Volta, assim. Um pouco mais, desse lado. Tá. E a terceira forma de fazer é em círculos, ó. Como se estivesse passando um creme no rosto. Aqui. Relaxando, relaxando. E assim. Vocês podem fazer assim. E assim também. Tá? Muito bem. Tudo muito simples. Tranquilo. Fácil de fazer. Mas como que a gente sabe que isso realmente dá resultado? Ah, isso aí não tem nada a ver com tocar trompete. Sim. Isso tem tudo a ver com tocar trompete. E você só vai ter essa consciência. Você só vai saber se isso funciona ou não funciona. Se você praticar. E quando que você pode praticar esse exercício? Pratique antes de tocar. Pratique durante a sua sessão de prática. E principalmente depois que você acabou de praticar. Ou depois do concerto. Ou depois da apresentação da banda. Depois do culto. Porque é quando a musculatura mais vai precisar de um relaxamento. Tá legal? Que aula bacana, né? Que aula importante. Então, se você curtiu. Se você gostou. E quiser, de alguma forma, contribuir para o canal. Faça a sua doação. Eu tenho certeza que o que você fizer vai ser muito útil. Para a gente continuar aqui produzindo conteúdo. Tá legal? Então é isso. Quero desejar a vocês boa sorte. Bons estudos. Não se esqueçam de comentar. De compartilhar o vídeo. E ah, quero lembrar vocês também. Da nossa área de membros, hein? Tá bem legal. Vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Boa sorte, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.